A nossa história começou lá para 2004, quando o Conde disse que queria construir um muro no entorno da Rocinha e de outras favelas por causa do meio ambiente e por causa da violência. A reação a esta fala foi um grupo que começou a afirmar que favela é cidade e que a favela tem muito mais a contribuir a ser temida. Nós contribuímos com a proposta de dois documentários, Favela e Cidade e Domínio Público. Nós já estávamos discutindo a UPP como a forma de controlar, de militarizar os territórios para privilegiar a cidade e negócio. O dicionário de favelas é uma conquista das favelas que, não podendo falar em seus territórios por causa do controle, da militarização, tem a possibilidade, junto com a academia, numa tentativa de articular, de dialogar saberes, colocar toda a nossa história, toda a nossa resistência, toda a nossa vontade de dizer que nós produzimos conhecimento, que nós sabemos o que queremos, que nós temos planos para esse país, que nós temos projetos e que nós sabemos quais as metodologias e como a gente quer fazer isso. Marielle Franco é um tambor de ressonância. Quem matou não esperava que esse tambor repercutisse. Como uma grande senzala, as favelas repercutem o que Marielle é. a voz, a força, a garra, a determinação, a coragem das mulheres e de todas as pessoas que lutam para que a favela seja incorporada com o seu valor, com a sua tradição, com a sua história, na luta para cidades melhores, mais saudáveis, para que todos nós possamos viver. A importância de uma produção como essa, a construção de um observatório, a construção de um dicionário com verbetes de favelas é fundamental para consolidar e radicalizar os locais de vivência da maioria social desse país, que são negros, negros, favelados e faveladas, pobres, pretos e pardas, como lugar de potência, lugar de produção de conhecimento, lugar de vivências e experiências que potencializam ainda mais e consolidam ainda mais a vida em sociedade. Então, um momento como esse, uma construção tão importante, tão simbólica, num momento em que há um ascenso de uma política, de uma necropolítica, uma política de morte, uma política pública que se consolida como criminalizadora desses espaços, ter um contraponto, nenhuma instituição como a Fiocruz, a partir do observatório, é fundamental para a defesa da vida, para a defesa incondicional da vida dessa população.